Fala galerinha, tudo bem com vocês? Forte abraço, que Deus abençoe vocês aí. Pessoal, terminei agora todo o meu serviço aqui, né? É, já almocei, né? Tinha comida pronta já. Coloquei os canais aqui pra fora, terminei tudo, limpar, trocar jornal, tudo pessoal, né? Ali eu coloquei aquele canais ali, eu dou um zoom aí pra você ver, ele tá tudo tentando gravar o canto dele, ali ó. E o vídeo vocês conferem lá no nosso novo canal, que o link tá na descrição aqui, tá? Canto do Canário Belga Oficial, tá? É um canal criado só pra canto, só pra canto de pássaro. A gente vai tá falando sobre outros assuntos referentes a canto, tá? Beleza? Então vai lá, se inscreve, dá sua moral pra nós, tá bom? Beleza? Pessoal, olha que limpinho. Dá até pra respirar fundo, viu? Eita glória, viu? Maravilha, né pessoal? Limpei tudo, pessoal? Troquei jornal, troquei tudo, comida, tudo, né? É, aqui pessoal, esse casal a gente juntou agora, ó, tá dando umas briguinhas ainda, mas é pouca coisa. Mas a fêmea tava fazendo o ninho, eu tirei o ninho, que nem vocês viram no vídeo lá, pra quê? Pra ele se aceitar. Aqui a canara já tá fazendo o ninho, olha aqui, ó. Olha lá, né? Olha aí. E o brilhante, o coraça, toda hora tratando dela ali no bico. Eita glória, hein? Vai dar bom, hein pessoal? Pessoal, vamos lá que eu quero fazer um resumo meio rápido pra vocês pro vídeo não ficar longo, tá? Então aqui a canara tá chocando, ó. Tava botando, começou a chocar, já vou marcar hoje, tá? Aqui a gente vai fazer ovoscopia dia 3, então aí na segunda, terça-feira. Aqui, pessoal, a canara tá fazendo o ninho, já tá aqui no ninho, olha aqui pra vocês e ó, né? Então eu não tava botando, vamos ver se ela bota hoje, né? Aqui a canara, ovoscopia dia 6, tá chocando. Aqui a gente trocou o casal, acabei de comentar. Aqui também, né? Aqui a neves, ovoscopia dia 3, terça-feira. Aqui tá sem canara, aqui só tá com a fêmea que tem tratamento, a fêmea. Vamos lá, rapaz. Aí, só como é que tá bonitona, ó. Aquela ali, pessoal, eu tive que pegar ela na mão e lavar, viu? Tava muito sujo, né? E como é que a gente lava? Eu lavo assim, pessoal. Pego uma escovinha de dente e põe uma calda assim, ó, encostadinha nessa parte aqui. E com uma escovinha de dente, assim, ó, e detergente, você lava sempre no mesmo sentido. Não pode fazer assim não, tá? Sempre no mesmo sentido, lavando, tá? Beleza? Na hora dessa eu vou fazer um vídeo como lavar um pássaro, tá? Se você quiser que eu faça o vídeo mostrando como lavar um pássaro, deixa nos comentários. Eu quero que você faça o vídeo, tá bom? Beleza? É, aqui, pessoal, é... Os filhotes tá separados. Tava num linho ainda, separei, mas, olha, os filhotes tá muito bem, pessoal. Os pais tão tratando, a canária já tá na nova postura. Aqui, agosto, eu vou escopiar dia 8, tá chocando. Aqui, eu vou escopiar dia 26. Dia 26. Então, a gente vai fazer o... Daqui 3 dias, a gente faz a oscopia também, na terça-feira, tá? Tudo terça-feira aí tem muita oscopia pra fazer, hein, pessoal? Aqui nasceu dia 30. Ontem, né? Vou mostrar aqui só pra vocês, ó. Tudo limpinho, pessoal. Olha que bonito que fica, né? Mamãe, você pode dar licencinha ou não? Hã? Só quero ver essa... Isso, deixa eu ver. Eita, glória, hein, pessoal? Olha lá, já nasceu dois, tá vendo? Já nasceu dois, tem mais dois alvinhos pra nascer. Maravilha, né? Então, a partir de amanhã, pessoal, já começa a ver se ela tá alimentando ou não. Olha só, pessoal, que maravilha, né? Aqui, pessoal, nós estamos com uma filhotada aqui também. Acho que é quatro filhotas aqui, se eu não me engano. As camadas verdes, pessoal, são tão acostumadas comigo, que eu já chego, elas vão saindo, né? Já acostumadas, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quanta renga tem aqui. Eita, glória, pessoal. Olha aí, três filhotões tem mais um ovo pra nascer, viu? Deve nascer pra amanhã, viu? Olha aí. Eita, maravilha, né? Eita, isso que dá alegria, né, pessoal? Olha aí. Tudo tratadinho, ó, né? Eu também tô ajudando a tratar, mas os pais aí, canaro verde, pessoal. Olha, canaro verde dispensa comentários, viu? Aqui a fêmea tá fazendo nem até acabar o fiozinho. de juta que eu vou colocar mais. Ela tá fazendo ninho, o canaro tá super pronto. Aqui, olha lá, olha lá que bonitinho. Aqui, ó. Nasceu dois, né? Tem mais dois alvinhos pra nascer, né, pessoal? Então, pessoal, resumindo, eu tô muito feliz. Ó, eu tô com o filhote separado aqui. Ó, o tamanho que tá ficando esses canários. Ó, canário com quarenta e poucos dias, ó, né? Aí, eu tô com o canário aqui também, ó. Olha aí. Ó, o brilhante vai ficar igualzinho o pai dele. Ó a cor que já nasceu. Tá vendo? Ó a cor que já nasceu. Essa é a pena de ninho. Você vai ver, olha que ele troca a pena e fica igual o pai dele aqui, ó. Né? Aqui, tem dois filhotes que já saiu, são mais velhinhos. Aí, depois, tem o zorro, né? Ó. Esse é o zorro, canário pintado. Eu gosto de canário pintado desse jeito aí, ó. Ele vai trocar a pena e vai ficar muito bonito, pessoal. É... Ih! É... Tem mais dois ali, ó, pra sair do ninho, que são mais novinhos. Lembrando que são todos filhotes adotados, tá? Pessoal, e aqui, ó. Ó aqui, ó. Olha que surpresa que todo criador gosta. Ó lá. Olha aqui. Ó. Ovo aqui, ó. Ó no cantinho. Eu limpei, ainda ficou aqui, ó, penduradinho. Ó. Casquinha de ovo. E outra casquinha de ovo aqui, ó. Isso quer dizer que nasceu agora há pouco, porque eu tinha limpado aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Né? Maravilha, né? Então, deixa eu só mostrar pra vocês. Mãe. Só um pouquinho, mãe. Só quero ver. Não quer sair, não? Não? Então tá bom. Outra hora eu me mostro, então. Mas aqui tá com uns três, quatro filhotes já, pessoal. Então, pessoal, eu tô com um filhote aqui. Filhote aqui. Filhote aqui. Filhote aqui. Voando pra todo lado. Ah, esqueci de falar dos três filhotões também, né? Três filhotes aqui. Filhote aqui. E filhote aqui. E o resto tá tudo no ninho. Ó, vou passar aí pra vocês aí rapidinho, ó. No ninho. No ninho. Tô chocando. Ó. No ninho. Chocando. Só essa aqui que deu problema de ovo mole. Tô fazendo tratamento mesmo. E aqui também a gente mudou o canal. Ó, chocando. Né? Ó. Aqui tá fazendo o ninho. Ela faz e ele sai, ó. Eu acho até bom que dá tempo deles namorar à vontade. Ó. Filhote aqui dentro. Aqui, pessoal, eu tô ansioso pra ver. Os canais vai dar gol coraço. E der o gol coraço, pessoal, eu tô contente, hein? Porque eu falo a verdade do seu. Que gente que já veio e se interessou por esse coraço aqui e eu não vendi. Olha aí. Todo mundo quer o coraço, né? Então, se sair dele, a gente vai tá vendendo sim, né? O importante é atender os amigos, né? Olha que lindo. Eita glória. Beleza? Aqui, ó. Chocando, chocando, chocando. Então, não posso reclamar, né, pessoal? Não posso reclamar de maneira nenhuma, né? O Ziorca aqui não tá com nada. Tá com nada, mas a fêmea tem hora que puxa o fio de juta lá. Pessoal, tá começando a puxar o fio de juta, ó lá. Que Deus abençoe, né? Né? Que dê tudo certo, né? A nossa transição é grande, né, pessoal? Né? Olha lá. Toda hora ela puxa o fio de juta. Mais uma hora dessa ela vai dar certo, né? E ela vai fazer o ninho. Beleza, pessoal? Pessoal, vídeo rápido, curto, mostrando pra vocês, tá? E nós estamos nas canárias aqui, ó. Tudo pra emagrecer. Alimentação sem proteína. Mistura de semente sem índio. Pra ver se a gente reproduz aquela canária amarela lá. Ela tá pronta já, pessoal. Já deu uma emagrecida, mas ainda tá gorda ainda. Tem que emagrecer mais. Beleza, pessoal? Pessoal, deixa o like pra nós. Compartilha aí, tá? Dá uma força no novo canal nosso lá. Beleza? Abraço, pessoal. Deus abençoe vocês aí. Tamo junto, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.